Eita! Essa música tem tudo a ver com o Chico! Essa música tem tudo a ver com a poesia dessa mulher que leva cultura e educação pra região. Ela, a Aline, é responsável pela educação daquela população do núcleo. Ela é uma espécie de prefeita, de mãe, de educadora. Ah, Aline, como eu queria te entrevistar e saber de você. Como é que você se sente levando isso pra todos na cidade? Através do seu prefeito, meu prefeito, nosso amigo Lerê. Oi, Batatinho! Uma alegria estar com você aqui, representando o território Velho Chico. Em especial a educação do nosso território, que é composto por 16 municípios. E nós temos 30 escolas, 76 anexos, uma rede estadual que pulsa, uma rede estadual que está próximo dos nossos meninos, mas também 16 redes municipais, instituições de ensino superior, a UNEB, a UFOB, o IFE Baiano. E nós estamos lá buscando aproximar e trazer cultura e educação pra todos os nossos meninos e meninas do território. E claro, né, a gente não pode deixar de destacar todos os programas e projetos do Governo do Estado da Bahia, através do nosso governador Jerônimo, que chegam até nossos meninos e meninas. A exemplo do Bolsa Presença, a exemplo do Mais Estudo, das oficinas do Educa Mais Bahia, e outras tantas oportunidades com escolas qualificadas, escolas novas, com infraestrutura de ponta, pra gente fazer com que nossos meninos e meninas concluam a educação básica e sigam pro ensino superior. E a novidade agora, nesse clima de São João, a gente ter aí um incremento, uma verbazinha a mais pra todas as escolas do território Velho Chico fazerem a famosa festa junina, as quadrilhas, os concursos, pra que as nossas estudantes e as nossas famílias possam participar e comemorar conosco esse período que pra nós é importante demais, pra nossa cultura, pro nosso território e pra todo o Estado da Bahia. Eita que o Chico banha a região! Com paz, com progresso! O Chico banha a região com água e emoção! É, Lini, banha a região e com muita educação! Continue nossa programação, que a gente vai logo, fora e em foco, na área do Chico, mostrar o trabalho dinâmico que essa mulher realiza! E aí, São João! Olha ali! Eita! Fui na terra, morra! TV Batatinha, a TV de todos! Salvador, Brasil! TV Batatinha, reprise!